É isso aí pessoal, é isso aí, vamos de catinguelê, ainda resta uma bagagem, vamos cantar junto. Quando o temporal passar, tudo normalizar, podemos conversar. Ouvir tua voz ecoar, um raio iluminar, nós dois. Quando o temporal passar, tudo normalizar, podemos conversar. Ouvir tua voz ecoar, um raio iluminar, nós dois. Quando você sentir saudade pra me amar, quando você tiver coragem, vem me procurar. Quando você sentir vontade de beijar, vem amor, amor. Entre nós resta uma bagagem pra levar, de desejos, prazeres de verdade, vem me saciar. Ceder teu corpo ao meu corpo, que a lucidez dos teus afagos me declamem pra te amar. Quando você sentir saudade pra me amar, quando você tiver coragem, vem me procurar. Quando você sentir vontade de beijar, vem amor, amor, amor. Entre nós resta uma bagagem pra levar, de desejos, prazeres de verdade, vem me saciar. Ceder teu corpo ao meu corpo, que a lucidez dos teus afagos me declamem pra te amar. É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquema. Espero que você tenha gostado. Se gostou, segue. Vamos juntos caminhar no mundo na música. Pessoal, a gente tá sempre fazendo pesquisa pra trazer coisas novas pra você, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tamo junto!